Câmara Municipal de Louveira, duas e meia da tarde de sexta-feira. O alarme de incêndio começa a soar. Os funcionários são orientados por brigadistas sobre o que fazer. Em fila, todos descem as escadas e seguem em segurança até o ponto de encontro, do lado de fora do prédio. Esta foi a primeira vez que uma simulação do tipo foi realizada na Câmara de Louveira. Responsável pela Brigada de Incêndio da Casa, o Claudemir explica que o exercício é importante para que todos saibam como agir em situações de emergência. O objetivo, como nós somos brigadistas, é orientar as pessoas a sair dos seus locais de trabalho de forma segura num possível foco de incêndio, que as pessoas já estarem preparadas para quando o brigadista chegar já seguir as instruções do brigadista e sair de forma segura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti